Bom, eu tô aqui na Espanha, em Barcelona, que é uma cidade fantástica e dessa vez o pessoal foi super bacana comigo, que me deu bastante tempo livre então, é, bastante, assim, né? Tenho algum tempo livre então eu vou aproveitar hoje, que eu tenho metade de um dia vou descer lá para as Ramblas, que é um lugar super legal, super bonito quero passar na Barceloneta, que é um lugar também vibrante aí o pessoal fica na praia, hoje não vai ter praia porque tá frio pra caramba aqui mas, de qualquer forma, tem um pessoal jovem, é super legal e parece que tem um bar lá que vende espumante, vende vinho é um negócio super interessante vou passar no palácio, que é um palácio recém, reinaugurado aí que vale a pena, me disseram que vale a pena conhecer e depois, obviamente, vou para um bar de tapas vou comer um pouquinho e, obviamente, beber um pouquinho também olha, depois de um dia maravilhoso aqui em Barcelona, que eu pude passear dei uma volta ali pelo Porto depois eu passei para comer uns mariscos, puta, maravilhosos, cara Barcelona é demais, assim, quando você fala em frutos do mar tomei um espumante, enfim, estava muito gostoso mesmo e agora já estou pronto, me preparando aqui para sair porque hoje à noite tem um jantar num lugar que chama La Vinoteca cara, é um restaurante da Torres, que é demais eu passei em frente ali e não resisti, entrei e quis conhecer um pouco tem os vinhos lá, com preços muito legais tem um menu que parece que é muito bom então, hoje é dia de eu provar e vamos começar de verdade essa viagem aqui de vinho e gastronomia então vamos ver como é que vai ser lá na Vinoteca e amanhã tem mais, amanhã eu mostro mais para vocês amanhã eu já vou visitar uma das vinícolas da Torres então, a gente já começa o dia falando de vinho, tá bom? até amanhã então, tchau! 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 tchau!